A primeira vacina usada em ser humano no Brasil foi no início de dezembro do ano passado. Voluntários brasileiros já foram vacinados com a Coronavac. Então não existia vacina para ser oferecida em mercado. O Ministério da Saúde divulgou uma nota onde admite ter recusado as ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech. A pasta justificou que a compra não foi feita, pois a pequena quantidade de doses oferecidas causariam frustração em todos os brasileiros. Mas sempre disse que vacina só compraria depois da aprovação pela Anvisa. Presidente, hoje o senhor foi muito taxativo, disse que não vai comprar a vacina chinesa contra o coronavírus. A minha dúvida é a seguinte, e no futuro, caso a Anvisa aprove essa vacina? Se houver o registro, o governo pode comprar essa vacina no futuro, presidente? Claro, da China nós não compraremos, né? Os contratos que apareciam naquela época, para entregar em 21, não era entregar em 2020. Entre agosto e setembro, foram feitas três ofertas de venda da vacina da Pfizer. Todas previam entregas de doses ainda em 2020. Tinha contrato lá que a empresa dizia que ela não se responsabilizava por qualquer efeito colateral. Então, se a pessoa aí morresse, tivesse ali reações diversas, mais variadas possíveis, eles não se responsabilizariam. A responsabilidade era nossa, então não tinha como a gente comprar isso aí. Para comprar a vacina, então, da farmacêutica, da Pfizer, o governo federal cedeu a todas aquelas cláusulas, que até então eram consideradas abusivas. E daí a CPI pede para dizer que podia ter comprado ano passado. Qual país do mundo vacinou 1% da sua população ano passado? Não tem. Israel anunciou hoje mais de 3 mil casos de coronavírus. A estratégia para vencer essa pandemia é uma só. Vacinar todos o mais rápido possível. Quase 10% da população já foi imunizada. Vacinar todos o mais rápido possível.